Com muito prazer recebo mais uma vez o jornalista Heróto Barbeiro. Heróto, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. Eu é que agradeço, muito obrigado. Heróto, hoje você está num lugar que não poderia ser um lugar mais certo para você. Qual a importância desse seminário? A importância é para a gente chamar a atenção, primeiro para as florestas, depois para o ser humano, depois para a sobrevivência do planeta. Eu acho que muita gente ainda não se atinou a isso, ou seja, que nós temos que estar preocupados em preservar o nosso planeta. E preservar a floresta eu acho que é um fator fundamental, por isso a importância desse encontro. Gostaria que você falasse, Heróto, mas realmente a mídia realmente está fazendo o papel dela em ajudar a preservar as nossas florestas? Olha, eu acho que nunca nós tivemos tanto espaço como tivemos agora para a preservação do meio ambiente, especialmente das florestas. Acho que tem bastante. Mas infelizmente, eu acho que coisas que a gente gostaria de escrever na página de sustentabilidade, a gente acaba escrevendo na página policial. Por exemplo, nós tivemos agora a quinta pessoa assassinata lá na região amazônica, porque são pessoas ligadas à preservação do meio ambiente. Então eu acho que a mídia está fazendo o seu papel. Agora, o importante é que a sociedade também faça. A mídia é parte da sociedade. Então eu acho que está na hora do cidadão comum, como você, como eu, para a gente fazer alguma coisinha. Não adianta só a gente ficar se lamentando as matas que foram derrubadas ou dizer que nós vamos salvar o mundo. Nós temos que começar a colocar a mão na massa, pelo menos um pouquinho. Agora, Eduardo, também não adianta nós botarmos a mão na massa. É claro que precisamos fazê-la, independente de qualquer outra ação. Mas se a nossa classe política também não se aliar a esse movimento. Recentemente, a gente teve essa banalização aí, lá na câmera, né? Não está na hora também de a nossa classe política fazer uma reflexão, Eduardo? Eu acho que tem toda a razão. Ela se tocou num ponto fundamental. Mas assim, por que eles fazem tudo isso? Porque eles acham que eles são impunes. O que é que eu, cidadão, posso fazer? Eu acho que no mínimo o que eu tenho que fazer é mandar um e-mail lá para o meu deputado federal, esculhambando o cara se ele, porventura, votou a favor desse Código Florestal. E agora vai ser votado no Senado. Então eu quero mandar e-mail para os três senadores do meu Estado, já dizendo para ele o que está acontecendo, e que eu estou fiscalizando o trabalho dele. Agora, eu acho que se cada um de nós fizer uma coisa dessa, que é pequenininho, no teu escritório, na tua casa, você faz. Eu acho que nós vamos fazer pressão. Democracia funciona à base da pressão. Eu acho que essa classe política, infelizmente, não é aquilo que nós sonhamos. Mas nós também não podemos deixar a rédea solta, eles fazerem o que eles quiserem, porque depois nós vamos ser obrigados a acertar. Então eu acho que o momento de pressionar essa gente é agora. Muitos que esses deputados que estão fazendo isso estão fazendo por interesse. Estão aliados a candidatos a prefeitos, muitos serão candidatos a prefeito. Então está na hora de realmente fazermos aí uma análise e uma reflexão que também depende exclusivamente de nós. Sem dúvida alguma. Agora, aí entra o outro lado, o nosso outro braço, que é o braço educacional. Eu acho que cada um de nós tem que dar uma forcinha para aclarar a cabeça das pessoas. Para dizer, meu amigo, quem você vai botar para virar? Se eu botar nesse cara que te deu um pé de sandália, pelo amor de Deus, esse cara é um loteador clandestino, esse cara é o cara que invade marancial, esse cara é o que está aliado com o que tem de pior na cidade. Agora, se eu não digo nada e você não diz nada, as pessoas pouco informadas vão botar e ele vai ser reeleito novamente. Você recentemente foi adquirido aí, uma das maiores emissoras do país, a Rede Record, está lá ancorando o Record News. E eu gostaria que então, e como a Record é uma emissora que realmente se preocupa com o meio ambiente, haja visto, nós estamos aí com a Record em peso aqui, cobrindo esse evento. Então, oxalá você tenha liberdade para usar esse canal importante de comunicação para nos ajudar realmente nessa missão de todos, preservarmos, não a floresta, nós estamos preservando a vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos e dos nossos cachorrinhos. Sem dúvida. Olha, eu quero dizer para vocês, primeiro eu estou extremamente contente, feliz, de estar participando aqui do Grupo Record, trabalhando na Record News. Eu acho que o espaço é um espaço que já existe, porque tem já programas na Record de sustentabilidade e a gente pode falar o que a gente quiser no jornal. Eu já fazia isso na CBN, eu já fazia isso na TV Cultura, e vocês podem ter certeza que eu vou continuar fazendo isso na Record News. Isso foi me garantido uma liberdade editorial e uma das coisas que eu sonho, que eu idealizo, é exatamente uma boa cobertura na área do meio ambiente e na área de sustentabilidade. Então, pouco esforço, a pouca contribuição que eu puder, dá para ter certeza que eu vou continuar dando. A participação do jornalista, ela é muito importante. Quando eu estou do lado, do outro lado, lá no meu sofá, vendo você lá na Record News, eu quero ter o seu conhecimento. Eu preciso saber que você tem uma ação social, que você faz aquele lindo trabalho lá, e que você comenta balizado no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você acha que vamos aí para uma nova tendência no jornalismo brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos encerrando uma era do jornalismo brasileiro, que era aquele jornalismo feito por robôs, em que o cidadão era enquadrado num plano americano, ele não sorria, ele não piscava, ele não mexia a sobrancelha, porque dizia, ah, está venho, está opinando. Eu acho que essa fase é uma fase que está sendo substituída por uma fase seguinte, os jornalistas são seres humanos como outro qualquer. Jornalista tem a preferência por A e não por B, ou vice-versa. Então eu acho que esse momento é um momento de transparência, ou seja, você pode optar, você não pode esconder, para que as pessoas possam também fiscalizar o seu trabalho. Então eu acho que a Record News está dando uma contribuição com o time de comentaristas que está no jornal lá, é um timão, começa com a Dib Jatene, vai até o Ricardo Corte, o Nirlando Meirão e outros companheiros lá, tem uma redação lá trabalhando em equipe. Então eu acho que o que nós estamos conseguindo? Nós estamos havendo mais um espaço para o jornalismo, e quanto mais espaço, mais debate, mais diversidade e mais aclareamento de ideias, para a gente não ter aqueles representantes que você comentou agora pouco. Heróto, continue sendo um escoteiro da natureza que você sempre foi e que cada dia a gente vê você com mais utilidade. Eu vi uma matéria, essa que se você se refere como professor, vi lá você com a sua Kombi branca e falando de preservação. Parabéns! Muito obrigado, um abraço a você, um abraço também aos nossos telespectadores. Até a próxima!